A rua Gustavo Kuhlman, a rua Kupens Dietrich, a rua Roberto Bruch, a rua Sabine Suave e a rua Guilherme Probst, lá no Salto Vaz. Essas ruas são sendo encaminhadas para licitação, daqui a 20, 30 dias aproximadamente podem receber ordens de serviço. Essas são todas também no regime do mutirão. E depois nós temos ainda a rua Austrália, também no regime do mutirão, Alberto Katt, a rua Tenente Carlos Deque, a rua Arno Líderes, também ali no bairro da Fortaleza e a rua Arno Íris, que é uma rua, é um trecho da antiga rua 1º de Janeiro, que foi cortada pela rua, que foi cortada pela BR-470 e acabou mudando de novo para o Arco-Íris, em função do seu formato, e é onde nós estivemos aí, começando, trabalhando. E acho que cada rua dessa, cada comissão de rua merece aqui o nosso reconhecimento. Saúde a quem chegou agora, ao César Botelho, ao seu ex-secretário regional, com quem nós negociamos boa parte dessas questões. Aplausos. 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 Aplausos.